Que bom começar mais uma edição do seu Arte Decor aqui pela TV Vitória, a Rede Record que completa 30 anos no ar. E hoje uma edição pra lá especial. Tem cobertura do lançamento do oitavo prêmio Arte Decor e muito mais pra você. Veja só. Acompanhe a cobertura completa da festa de lançamento da oitava edição do Oscar da Decoração e Arquitetura e saiba como eleger o melhor das 35 categorias. Empresários, profissionais do Mundo Decor e clientes marcaram presença no evento e falaram sobre a importância do prêmio para o mercado. E mais, entre comigo num consultório odontológico. Veja como foi o aproveitamento de espaço de uma sala vazia e o resultado do projeto com soluções super bacanas. E você vai ver também, móveis de design. Eu estive no Estúdio Conceitual para conhecer a nova proposta da loja e saber sobre a ampliação do novo mix de produtos. Este é um momento muito importante pra mim e pra toda a equipe do programa. Completamos 11 anos de Arte Decor. 11 anos de informações, lançamentos e dicas sobre o mundo decor. E o mais importante, desbravamos o mercado, valorizamos os profissionais e divulgamos as novidades e tendências do Brasil e do mundo. E agora vamos falar do lançamento do oitavo prêmio Arte Decor, o Oscar da Decoração e Arquitetura do Espírito Santo. Acompanhe o coquetel que reuniu os principais nomes no mercado. Além de jornalista, hoje eu sou uma designer. Então meu olhar mudou, hoje eu entendo melhor, eu consigo falar com mais propriedade sobre o assunto e isso me agrega muito. Eu fico muito satisfeita quando a gente faz alguma viagem, principalmente pra Milão, que a gente vai agora novamente cobrir o Salão Internacional. Porque o olhar tá mais apurado, as informações, elas se concentram melhor. E eu consigo passar mais o meu sentimento pro meu público, que é um público muito fiel. Na cerimônia de lançamento, consultores da Bequertile Brasil, empresa de auditoria independente, autorizaram o início da votação com a impressão da página principal do site, a qual estava zerada nas 35 categorias. Empresas importantes no cenário capixaba de decoração firmaram parceria com o programa. Começo agora com o diretor-geral da Rede Vitória de Comunicação, Fernando Machado. Mais um ano, né, Fernando? A gente brindando esse momento tão especial de lançamento do oitavo prêmio Arte Decor. É, e esse ano tem uma coisa a mais, né? Que durante esses 30 anos a TV Vitória tem perseguido uma grade exemplar pra atender o nosso público. E prêmios como Arte Decor faz parte da nossa história. Então, as pessoas que estão participando desse prêmio, foi escolhido pra ele, eles vão estar concorrendo ao oitavo prêmio, mas no ano que a gente comemora 30 anos tem o sabor duplo de Vitória. Então, você que trabalha nesse mercado, que faz a diferença, pode ser consagrado no oitavo prêmio, mas que vai ter a chancela dos 30 anos da TV Vitória. Paula Olímpio, da Domani Interiores, tá aqui com a gente mais um ano, né, Paula? Participando desse momento de aquecimento de mercado, de elevação de marca. E a Domani, mais uma vez, essa parceria super gostosa e bacana com a gente. Obrigada, viu? Não, nós ficamos muito felizes pela nossa parceria. A Domani já vem há alguns anos, né, com a parceria com o Arte Decor. E, sem dúvida, nós temos muito resultado, resposta do nosso trabalho junto ao Arte Decor. E nós estamos muito felizes e gratos também. Fala um pouquinho das novidades da Domani. A Domani chegou com força total em 2014, com vários lançamentos e tendências em termos de cores, de estilos, de modelos. A Domani compensa os clientes irem ver as novidades na loja, porque a Domani sempre tem novidade. Então, semanalmente, a gente recebe lançamento. Então, os clientes vão gostar das novidades de 2014, com cores fortes e também vários tons de lacas novos, tendências em tampos de laca também. Tá um luxo. O Prêmio Arte Decor, ao nosso ver, é o principal prêmio da arquitetura e da decoração no nosso estado. E nós adoramos o programa Arte Decor. A Doriene vem fazendo cada vez melhor esse programa. E agora, depois que ela formou, está fazendo com muito mais propriedade. Aquilo que já era bom, ficou excelente. Parabéns, Eudoriene. E como é que andam os projetos, as novidades da Viminas? Olha, a Viminas, esse ano, está investindo em RH, está investindo nas pessoas e, principalmente, em gestão. Então, nós estamos fazendo treinamento para os funcionários. Estamos cuidando muito da parte de RH. Nesse prêmio, temos várias empresas de decoração, de arquitetura. E a Valon poderia ficar de fora disso, porque aqui tem sofisticação, tem requinte. E todos os empreendimentos da Valon têm tudo isso. Tem qualidade, tem alto padrão. Eu convido você aí de casa também visitar o empreendimento da Valon, o nosso decorado, que você já visitou, que é surpreendente, na verdade. No próximo bloco, você vai conferir mais um pouquinho desta cobertura de lançamento do oitavo prêmio Arte & Decor. Não perca, hein? Eu volto já já.